E aí galera, hoje eu tô trazendo para vocês um top 10 jogos que rodam no PC G4.1 com drive de vídeo GMAX4500 ou 4500M, beleza? Lembrando que o drive X4500 é encontrado em PC desktop de mesa, tá? E o 4500M é encontrado em notebook Ambos tem praticamente os mesmos requisitos e todos esses jogos vão rodar nesses modelos de drive, tá? Com pelo menos 2GB de RAM, tá? Lembrando que todos esses jogos eles estão gravando, então claro o FPS vai cair bastante Vamos conferir o top 10 de hoje, hein? Na minha opinião o melhor jogo desse top que também tá rodando bem legal é o Devil May Cry Ele sem gravar está rodando de 20 a 40 FPS, geralmente ele fica em 30 FPS constante, tá? E tá bem jogável, aliás eu tô bem pertinho de zerar ele, já tô no último boss que é um padre, acho que é tipo um padre E é isso aí, confira a gameplay e em seguida vamos para o próximo jogo O que é isso aí? MÚSICA Em segundo lugar, a gente tem Burnout Paradise, um jogo de corrida e que a porta acaba safado. O jogo está rodando de 20 a 40 FPS sem gravar, tá? Geralmente tem uma queda mínima de 15 FPS, mas é raramente. O jogo está bem jogável mesmo e gravando está rodando aí a seus 15 a 20 FPS. Não está muito legal gravando, mas eu fiz uma gameplay aqui no canal desse jogo. Se você quiser conferir, por favor, o card vai aparecer aí em cima. Você clica nele e vai ser direcionado para o vídeo que eu fiz desse jogo, ok? Esse aí é um dos melhores jogos de corrida que eu consegui jogar nesse PC G41, velho. Eu recomendo bastante. Confira a gameplay e tire suas dúvidas a respeito desse jogo. Resident Evil 4, dublado em português. Ele também está rodando aí. Eu não tenho nem o que falar de Resident Evil. Resident Evil está rodando ótimo. Eu cheguei a fazer live aqui no canal, zerei o jogo em live, tá? Se você quiser, dá uma olhada no meu canal aí que tem várias lives de Resident Evil zerando. E muita gente já conhece Resident Evil, não tem o que falar. Só assistir a gameplay e olha como está rodando bem nesses modelos de Drive, ok? Resident Evil 4, dublado em português. Resident Evil 4, dublado em português. Em quarto lugar, a gente tem Prince of Persia The Fogged Incends. Desculpa, eu não sei pronunciar, ok? Mas enfim, é um jogo, vamos dizer que é um pouco parecido com Deus da Guerra, só que o cara usa espadas e faz vários parkours, tá? Eu só cheguei a zerar o 1 em live Que é o principal FPS The Sons of Time Alguma coisa assim Confira o gameplay, não cheguei a jogar muito Só fiz o teste O jogo sem gravar está rodando seus 20 FPS Então está bem jogável E gravando está rodando De 15 a 17 FPS Ok Em 5º lugar está o jogo Limbo Um jogo bem leve de plataforma É um jogo de aventura E também bastante puzzle Não pense que o jogo é fraco O jogo é bastante difícil em relação a puzzles Ele está rodando bem Nos seus 30 FPS gravando E de 30 a 40 FPS Sem gravar, beleza? E quanto mais você vai avançando no jogo Mais o jogo se torna difícil Confira o gameplay e em seguida Vamos para o próximo jogo Sniper Elite É um jogo galera De tiro aí E FPS eu acho De guerra Eu não joguei muito o jogo Joguei bastante pouco Eu só vou deixar vocês conferir a gameplay aí Não tenho o que falar sobre o jogo Que eu já não joguei quase nada Então confira a gameplay aí E em seguida Vamos para o próximo jogo Então galera Em 7º lugar está o jogo Grid Que é um jogo de corrida Eu também só fiz o teste Não tenho muito o que falar Eu vou deixar vocês conferir Apenas a gameplay O jogo está rodando de boa De 20 a 30 FPS aí Estava bem jogável Ele chega a bater aí Uns 34 FPS Mas gravando Está rodando aí De 17 a 23 FPS Ok kids San Francisco Temos que tentar começar a sua carreira Mas se você quiser Sua licença de riqueza Você precisa terminar a corrida O jogo Mafia está rodando bem de boa Sem gravar Ele pega aí dos seus 32 A quase 40 FPS Ele fica entre 39 e 40 E gravando Ele está rodando de 23 a 25 FPS Está bem jogável mesmo o jogo É um jogo parecido com GTA Não cheguei a jogar muito Confira a gameplay E em seguida O próximo jogo Em 9º lugar Temos mais um joguinho aqui De corrida Para você que gosta Da franquia Need for Speed Está rodando bem de boa mesmo Eu gravando aí Ficou quase constante 25 FPS A vez cai para 24 Sem gravar Está rodando uma delícia Está rodando aí Seus 30 a 34 FPS Sem gravar mesmo De boa Em 800 por 600 A resolução está bem de boa Para rogar Então confira a gameplay Em seguida O último jogo Que é Um joguinho aí De terror Tchau 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 Galera E para fechar esse top Galera Um último joguinho aqui De terror Para você aí Ficar com medo Que é o Obscure 2 No top anterior Eu tinha trazido aí O Obscure 1 Esse aqui é o 2 E o 2 está rodando Igual a 1 Tudo no Ultra Você vai conseguir Rodar o jogo aí Tanto gravar Fazer live Você vai conseguir Fazer tudo nesse jogo Aqui Está rodando bem de boa Com gráfico bem bonito Confira o gameplay E obrigado Por assistir esse vídeo Ok Muito obrigado mesmo Obrigado 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 Obrigado